Eu fui destacado pelos inscritos a sobreviver em situações adversas e desafios mortais que são praticamente impossíveis de sobreviver por um longo período de tempo. Cheios de difícil, obstáculos por todos os lados. Será que eu vou sobreviver? Acompanhe comigo a nossa nova série de... Desafio 1. Saint Raiders. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso querido Saint Raiders da Apocalipsis, episódio 47. Começando tudo bem com vocês, eu espero que sim, como sempre. Meus queridos, fui invadido de noite várias e várias e várias vezes, tá? Vindo, limpei em geral, ficaram batendo bastante aqui e aqui, inclusive. Tem até uma rachadinha aqui, ó. Dá pra ver agora. Na verdade, se você ficar com a luz, nem dá pra ver direito, né? De perto, se você desliga a luz, você consegue ver. Aqui, cara, eles estavam quase destruindo aqui, você acredita? Nossa, acho que vieram umas 4, 5 Undering Hordes na mesma noite. Por quê? Porque eu tava usando a Auger, né? A propósito, né? Eu fiz a Auger aí, de noite. Essa daqui, a gente tem a Auger agora. A gente pode ter, como é que eu posso dizer? Temos aí o schematic dela, então eu automaticamente já cheguei em casa, já fiz. E minerei aqui um pouco, tá? Minerei aqui um pouquinho. Minerei pra aquele outro lado ali também. E eu fiz uma outra sala aqui. É, meus queridos, deixa a porta fechada pra vocês não verem. Mas eu vou mostrar nesse vídeo daqui a pouquinho, inclusive. Beleza? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho aqui em cima também. Porque eu também fiz uma coisinha ou outra. E o que que é esta coisinha ou outra, tá? Então eu literalmente estender aqui. Vocês podem ver que os blocos de concreto, né? Eles estão mais estendidos pra cá, tá? É, então basicamente é isso. Aqui, desse lado aqui, é certeza que eu não estiquei nem nada. Até porque eu tenho que fazer um maior rolê lá embaixo pra poder descobrir, né? O bloco e tal. Não é tipo um Minecraft que você abre o console ali e você consegue ter, tipo, as coordenadas de X e Z. Até porque se tivesse, seria muito mais fácil. Talvez deva ter algum comando disso daí, mas eu não sei. Enfim, se vocês souberem, deixa nos comentários aí, beleza? Mas muito provavelmente, este limite aqui, nesse último bloco, não corresponde ao como está lá embaixo da terra. A gente provavelmente embaixo da terra deve estar mais ou menos aqui, se bobear. Tá, eu vou ver, tá? Depois, enfim, cavar, né? E tal, e aí aos poucos eu vou vendo isso daí também. Beleza? Show de bola. Bom, tem aqui minha M60 também, né? Nossa última... Uma das nossas últimas tradições também. Aqui, as lições. Reparei aqui a minha violeta pra tocar na areia do zumbi. Deixei aqui fazendo um pouco mais de pedra. Coloquei iron lá, porque eu deixei... Eu fiz, acho que... Caramba, acho que eu fiz uns 250 aqui de... Justamente pra gente já pré-programar aí pra próxima borda, né? Beleza? Deixei mais pedras aqui a propósito, como eu falei pra vocês, né? Eu to... Minerei pra caramba em off aqui, então... É... Automaticamente eu vou ter umas 300 milhões de pedras aqui. Aí, beleza? É, alimentar aqui desse lado, tá? Pra cá. Deixar assim, pelo menos, por enquanto. Pronto. Maravilha. Aqui eu já peguei recentemente, tá? Os concretes. Tem aqui o concrete. Tem aqui também... É... As areias. O que mais? Ahn... Os meus itens de construção estão aqui, tá? É... E deixa eu mostrar pra vocês, tá? Nossa nova sala. A propósito, foi um dos comentários de vocês aí, vocês falaram o que, né? Pra usar essa sala. E... Olha. Vamos ver o que vocês acham, tá? Só pra dar um refresh. Essa daqui é uma sala... Né? Um quarto. Não é nenhuma sala, mas um quarto. Tá? Tem a parte de cima ali, do pontinho aqui. Tá? Já a segunda aqui é a nossa cozinha, certo? Não mexe nela em nada, literalmente. Inclusive, tem algumas comidinhas aqui. Querem aí um bacon and eggs? Só pegar. Tem aqui as máquinas de... É... Refrigerante, né? E tal. Certo? Tem ali, ó. Pepe. Tem ali... O que é isso aqui? Energy Shot. Beleza? Tem as outras aí também. Tem um homem do... Estrelando algum cara correndo. Aí. Bookshelf, blá, blá, blá e tal. E, finalmente, temos aqui a nossa nova sala. Olha só. Só a partezinha de lado aqui. Vocês verem mais ou menos essa textura aqui. Eu não sei... Eu não pintei em tudo, tá? Mas beleza. Olha só. Vamos entrar aqui. Aliás, vamos entrar não. Vamos virar. Juntos, hein? Juntos. 3, 2, 1. Bem. Olha só. Isso. Você não tá tendo um problema de visão, não. Isso aqui é uma sala com cadeiras. E sim, temos cadeiras flutuantes. Por que que tem um buraco no meio? Porque, literalmente, as cadeiras... Você não consegue colocar... As cadeiras empilhadas. Só nas bordas. Cria uma integridade estrutural aleatória do nada. Só quando tá encostada na parede. Se você for tentar colocar uma cadeira embaixo, dessa daqui, por exemplo. Vai cair. O que não faz o menor sentido de ela estar primeiramente ali em cima, né? Mas beleza. Bom, tá uma sala. Vocês falaram que é pra guardar as minhas cadeiras. As minhas cadeiras. Se fosse pegar, eu montar uma sala com a quantidade de cadeiras que eu já peguei nesse jogo. Meu querido. Seria mais ou menos esse espaço todo aqui, no mínimo. Enchido, né? Cheio até o topo de cadeira. Mas beleza. Bom, ali foi as cadeirinhas que eu fiz. Tá uma sala aleatória completamente, que nem vocês pediram. Então, eu dei uma expandida boa aqui. Você pode até ver que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos a mais de distância aí para o sul, né? Pra lá. Que nem eu falei pra vocês, né? Os blocos pra lá. Acho que eu devo ter parado aqui, ó. Aqui ou aqui. Alguma coisa assim. Ou seja, tem bloco pra caramba pra dar upgrade pra lá. Aliás, eu posso ver por aqui, né? Quer ver? Ó, aqui tá aqui. Eu fechei aqui. Deixa eu abrir. Aqui tá aqui. Beleza. Temos mais o que? Uns 2, 3. Beleza. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos a partir aqui da escadinha. Quer ver? Só vendo onde nós estamos aí. A escadinha, acho que ela deve ser nessa daqui, ó. Então, é. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paramos aqui, ó. Então, temos os 8. Literalmente, temos mais 8 blocos pra lá. Ou seja, vixe. É bem moleza, tá? A propósito fazer esse upgrade, né? Cara, literalmente, só entrar ali já era. Tem muito. Entrar ali cabe, né? Isso aqui, ó. Ó, 2. Só mostrar pra eles como é que eu faço. 3, 4, 5, 6, 7. 7 e 8. Aqui, ó. É mais ou menos. Tem mais ou menos até esse caminho pra expandir. Que nem eu falei ali pertinho aqui da Moretovers ali, tá? Vou pegar essas potatoes aqui. E sim, eu também vou fazer uma plantaçãozinha lá embaixo também. Eu tenho que encontrar a área. Eu sei que não faz muito sentido. Mas nem tudo no 7 Days. Aliás, boa parte das coisas no 7 Days não faz sentido. Mas eu não sei. Eu vou ver, na verdade, se crescem as plantas. Eu acho que deve crescer sim. Não deve ter nenhuma mecânica que... É... Barre ou, né? Eu ou bloqueie... É... Da gente conseguir... É... Das plantas crescerem, né? Aqui embaixo. Até porque, por exemplo, as Mushrooms crescem de lado. Eu sei que a Mushroom não precisa de Soil pra poder crescer. Faz sentido. Mas... Enfim. Vamos ver, né? Mais pra frente a gente... A gente vê isso daí também. Certo? Falando de pontos aqui. Eu estou no ponto... É... Aliás, estou no ponto. Estou com 5 pontos. E o propósito é que eu coloquei um errado em Perception. Eu abri aqui o menu. Apertei o W sem querer. E sabe como vocês sabem. Você aplica o ponto. Apliquei um ponto aqui em Perception. O bom mesmo. Apertei o botão errado. E basicamente é isso. Vamos ver aqui mais. Animal Tracker aqui. Tanto faz. Perforator aqui. Seria até melhor do que a própria Perception. Em si. Eu vou salpicar um ponto aqui em Perforator. Ah... Boonstick também está bom. Como o Peter está usando Crush Weapons. Ah... Masterchef meh. Brawler belê. Machine Gunner. Fine by me. Ah... Pain Tolerance. Reling Factor. A propósito, Reling Factor. Ganha 1 de vida a cada 10 segundos. Também temos o Run Number 1 Cardio. Beleza. Combate Perks aqui. Eu vou colocar uns pontinhos aqui. Propósito. Ah... Esse aqui já tem. Gunslinger Light... Gunslinger não. Run and Gun. Light Armor. Hidden Strike. Esse aqui já está fuseira. Então vou colocar o ponto máximo ali. Esse aqui a gente já liberou uma parte do Avionics Wizard. Sem ter o skill aqui. Não me importo muito com ele. Electric Shiner. Que seria interessantezinho. Não, pera. É o... Não, acho que é o... Caramba. Ah, não. Esse aqui. Ah, é esse aqui. Vou inventar mais de XP. Beleza. Bom, a gente tem esse último ponto aqui. Esses últimos, entre aspas, pontos aqui para ficar brincando. Eu acho que eu vou querer meter esses pontos aqui depois em Agility para chegar no set. Vou parar aqui no Gunfighter, level 7 também. De skill, né? De agilidade. E aí os próximos pontos. Ah, eu acho que eu vou enfiar em Archery. Eu acho. Vamos ver. Beleza? Show de bola. Bom, isso dito. Vocês já estão aí up to speed. Onde eu fiz tudo em off. Lá, logo que vamos. Pegar uma questzera aqui do nosso queridão. Depois no próximo a gente vai fazer uns upgrades lá em cima. Porque a gente tem que fazer uns upgrades lá em cima. Temos uma tier 4 aqui. Até porque fazendo as tier 4s, a gente já começa a... É, como é que eu posso dizer? A pegar as tier 5s, né? As quests de tier 5. E eu acredito que aqui na nossa cidade tenha uma PYzinha. Pelo menos uma PYzinha, level 5. Essa aqui pode ser, essa aqui pode ser. Essa daqui principalmente. Tá ali. Daquele lado ali. Bom, vou chegar no ponto e já volto lá, galera. A escola chegando aqui, finalmente. Foi um pouquinho longe até. Mais do que eu esperava. E, evidentemente, a gente vai estar na escola de novo. Então, sinceramente, espero que a gente finalize essas quests de tier 4. Porque a gente consegue, obviamente, pegar as tier 5, né? Mas a gente consegue ter os drop loots. Melhores, ou loot drop melhores, né? Opa, beleza. Beleza. Bati no ar ali, no oxigênio. Isso aqui deve ser Wandering. Não, isso aqui acho que não tem cara de Wandering Horde, não. Mas, com certeza, o spawn é meio estranho. Esse zumbi. Nada. Beleza. Beleza. Vamos sentar, tocar uma viola aqui. Me ajuda a tocar uma viola aí. Também. Opa, duas... Logo, dois criticão na orelha ali. Bom, como a gente precisa fazer um Clear Areas aqui, né? Então, não tem muito sentido a gente querer pular alguns obstáculos aqui. Obstáculos não, né? Mas, pular uma linha de raciocínio, basicamente. Puxão aí. Mas, aqui, vem do tapão. Vem, na lorebinha dela. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Nem sei. Deu coisinha. Ok. Então, Statico Pile. Belezinha. Pega você. Pude Sink. Vamos ver. Isso é bom. Não é bom, bom. Mas, é bom. Vamos pegar você e você. Temos a Pio Case aleatória aqui em cima. Ah. Isso daí might help. Talvez vai ajudar. Ah, eu... A nossa maquininha daqui... Eu acho que a maquininha daqui... Não, né? A maquininha daqui não era... Tava funcionando, não. Mas, pode ser que ela funcione, né? Mas, num desses Upgrades... Upgrades, não. Um desses Upgrades... De Quest aí, né? Esse cara é gigante. Toma na orelha. Toma aí. Dá uma deitadinha, meu querido. Ainda bem que a gente não foi... Como é que eu posso dizer? Estritamente afetado pelos Tapões do Zumbi. Apesar que eu levei dois Tapomper de 80 de vida. Ou seja, 40 de vida por tapa. Maravilha. E observação que era um Zumbi gigante. Então, a nossa armadura tá boa. Ele tá prestando, basicamente, né? Nosso Armor Rating tá 38. Ou seja, ele tem um 38% de redução de dano. Dano. Vou lutar. O data passa. Minha data. É literalmente isso, tá? Você que não sabe. A Armor Rating do jogo é literalmente calculada com base nisso. Se você tem 50% de armadura, o dano que você recebe é 50% menor. Você receberia, tá? Maravilha. Isso aqui eu vou levar. Pode ser que a gente quebre o braço ou alguma coisa aí. Cowboy Hatterson ali. Aleatórios. Esses Lockers, eu não sei, mas acho que eles... Tá com coisa boa. É isso aqui. Eu vi um pessoal... Runners. Uns runners aqui. Nossa, colou. Baleão aqui. Pra lá, gordão. Vai pro chão. Vai, perde a cabeça aí. Aureia. É. Deitamos os caras na porrada aqui, literalmente. Vamos pegar alguns itens aqui. Oil é bom. Isso aqui acho que dá mais coisa se eu usar um machado, né? Não sei. Entendi. Calzeira. Isso aqui é bom. Dá pra... Ah, olha só. Acordou o zumbi do outro lado da parede ali. Beleza, né? Dá pra você desmontar o... Vai morrer. Vai morrer. O cara errado pra correr. Eu fui correr... Eu fui correr... Eu corri pra cima da treta ali. Beleza. Beleza. Já saiu dali. Ainda bem que eu peguei aquela agulhinha ali. Eu acho que a agulhinha aqui vai ajudar. Cadê ele? Dá pra pôr o pão ali assim. Beleza. Aqui é a braçola dele. Cara, não sei como que eu não morri ali, hein? Acho que dá pra usar isso aqui agora. Quer ver? Cadê aquele trequinho aí? Esse negócio aqui. Pô. É, meu queridão. Quase que eu bati as botilhas aqui, hein? Alarmante, alarmante, alarmante. Pô, você vai regenerar 60 de vida? E a gente regenera 1 de HP por segundo? Pera aí. Uh, cara. Tô ouvindo muito zumbi aqui andando ao mesmo tempo. É, tá aqui na frente. Vai passar aqui na frente, vou ver. Ah, tá passando lá por baixo. Ah, ok. E a... E os zumbis, não. Tá apagadinho aí. Beleza, vamos tomar cuidado aqui, né? Tá, o outro zumbi, ele veio daquela porta. Ok, temos um utility court, aleatório aqui. Weathered backpack. É, ok. Aqui. Negócio cagado aqui. Ah, tem um buraco em cima aqui da parede. Teto, aliás. Ó, tira 250 o golpe carregado ali, né? Pra... Matemática rápida ali. Deixa eu quebrar isso aqui com ele. É, dá a mesma coisa. Às vezes... É o famoso Arrangesus, né? Pode ser que favoreça ou não. Na hora de pegar os... Itens ali, né? Vai pra lá. Isso daqui também. Corta. Gente, o nosso foco... A gente pode usar o Trader, né? Então não precisa ficar pegando muito Brass. Isso aqui, meh. Sim que... É... Dá pra pegar isso aqui também, ó. Um pouquinho de Brass também. Para a zoca. Puxão. Pra cá. Eu... Utilizar... Tentar, né? Utilizar essas munições de 7.6. Que como objetivo principal. Beleza. Bom, a gente já limpou tudo aqui na parte de baixo. Agora é a parte de cima. Deu um mini lagzinho aqui. Toma aí na Jabiraka. Já deitou já. Já apagou. Já dormiu. Olha só. É... Minibike isso aqui. Minibike. Boa. Ou seja. É... Dá pra vender. Claramente. Ah... Deixa eu ver um negocinho. Aqui. Eye Candy. Deixa eu mandar um Eye Candy. Aqui eu sei que acho que talvez seja um gasto. Não sei quem tava mexendo aqui. Ah... Mas vamos ver. Até agora. Bem mesão mesmo. São o fôr de me... Cara, não tem nada. Devia ter olhado primeiro antes de usar o negócio. Nossa, não tem nada nessa biblioteca aqui. Ah. Pra... Mas... Vou quebrar por aqui. Passar por aqui, aliás. Quebrar aqui e eu passar por aqui. Cara, quando eu parar com de vida é... 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 Tenso. Pera aí. Deixa eu dar uma... Ah, já a biraquinha dele. Mas dá pra pegar no cacete isso aqui. Tá pro chão aí. Vamos aí, não. As lorebas. Ou... Uh, devião. Você viu os bichos ali em cima da mesa? Quais spawnou? Ah, verdade. Tem que subir. Tá. Bom. Mas, antes de subir, vamos pra cá. E também... Olha lá. O zoom da mesa que eu falei. Mas antes de subir, a gente também... A gente não... Nós não terminamos a parte de baixo. Verdade. Tem aqueles... Os bichos de lá... Lá da... 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 Como é que chama? Da quadra, né? Isso, na verdade, é o... O propósito é o loot principal daqui, né? Ahn... Afi... Ali eu vou deixar mesmo. Não vão ficar aqui sozinhas. Beleza. Ó, ó. Opa. Ah, não tá funcionando. Seria um bom lugar pra eu coletar aqueles famosos resources, né, os recursos, vai cadeirovers pro Scrap, você também tá, você também tá com vida aí, sozinha, não vai ser, não permanecerá por muito tempo. Vou te dar um tapão pelas costelas aqui, olha, se eu acertar o tiro, é mais fácil de matar os homens, ele abra a sola, esse aqui deveria estar jogado no chão, mas ele por alguma razão, ele é um crawler que não é muito, não, crawleia necessariamente, o que, né, é estranho. Vou pegar esse negócio aqui, blab do chão, tira esse cara que parece o Left 4 Dead 2 lá, esqueci o nome do cara, uau, aqui, o cordão aqui, na orelha dele. Certo, já limpamos aparentemente a parte de cima, tá, já olhei ali, né, já acho, provavelmente foi a primeira coisa. Beleza, pode. É, beleza, provavelmente foi a primeira coisa. Ah, claro, 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 claro. Elementar, a propósito. Tem a parte de cima, eu sei, provavelmente a última parte vai ser a parte de baixo, propriamente escrito, mas não tem problema. Eu tenho alguns, alguns frames aqui. Vamos ver se eu consigo pular pra cá, não, 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 não. Aí eu olho o negócio do nada. Dá pra pular aí, meu querido? Ah, e a resposta aparentemente é não. Colocar aqui, tá, por alguma razão, dá, então eu vou pular aqui. Beleza. Esse jogo, a física dele funciona quando quer, né. Tem um dorminhoco aqui. E esse barulho aqui que aconteceu foi o estomago do meu personagem, não foi o seu, não. E aí tá aí, filha. Out. Fated aí. Fated. Ó. Ah, isso aqui é bem de... É bem de... É bem de uma graninhazinha até. Não é uau, mas... Ah, military boots. É tão bacana. Se eu colocar nenhum mod nela, o resto tá de boa. Ah, mãe. Man. Tá... É, esse aqui não. Pega o resto. Cara, tem mais zumbis aqui, não tem não. É impossível. Só isso, diz o zumbis. Será, não sei lá. Não, tá bem que eu passei e todo mundo não tiro aqui, né, então. Então, foi o baggers aqui. Lucky goggles. É. Pegar isso aqui. Ah, olha só. A mulherzinha já facilitou a minha saída. Ahn... Deixa eu mandar um hobo still pra dentro. O moleque tá chorando aqui, esmiringuindo. Homem. Ahn... Deixa eu ver, eu acho... Deixa eu só dar uma olhadinha, uma bizoiada aqui. Talvez aqui seja o lugar onde não... Pegado o... Assim, né. Ah, véio. Sério? Tá. Bom, deve ter alguma coisa ali em cima, mas também... Porto. Bom. Show de boletas. Deve ser aqui, então, a parte de trás aí da coisa. A gente não lembra. Tá vendo um feral de longe ali. Esse é milho. Então, de que... Eu só ouvir ele... Pum, cai no chão. Dei, Tedinho. Ó, ó. Olha a biraquinha dele. Tirou nada de vida, por quê? Porque eu não tava abaixado. Beleza, Diegão? Mete um kitzão aí, que senão vai bater a botinha, querida. É, agora sim. Quem tá um de vida ali, regenerando de dois... Dois e meio, dois e meio. Se você fizer a continha ali, ó. Bem. É, mais ou menos dois e meio. Então, eu fiz a continha. Feral. White. Na zoreba dele. Grandão. Não deixei nem cair no chão. Só caiu só o frangalho. Pô, não. Recarreguei. Nossa, carreguei tão rápido que eu nem vi. Ahn, deixa eu ver. Uh, olha só. Adoro bookcases, cara. Ah, mas eu gosto ainda mais quando vem alguma coisa boa. Deixa eu subir esse tipo. Ahn, você. Pai os nadas. Hold. Back, back. Nice. Ahn, vult, eu tô sem repair? Ahn, parabéns. Parabéns. Esqueci de pegar o... É, os kits, né? Uou. Meio doa. Oh, tem mais um ali. Três, dois, um. Bam. Tip. Bam, errei. Bam, não errei. Ah lá, agora sim marcou os últimos. Ahn, ok, mod. Beleza. O que nós temos aqui, hein? Tá, é, aparentemente... Bom, aparentemente não, né? De acordo com as bolinhas, os últimos zumbis realmente são ali minhas cadeiras. Beleza, liberei três slots ali em um segundo. Ahn, tem que quebrar aqui. Bem capaz que vai acordar alguns zumbis. Ok. Acordou, né? Que nem eu falei, acordaram alguns zumbis. Deixa eu dar uma razeira aqui. Cabecinha. Tome. Opa, se abaixou e catou na cabeça do... Do salsicha, hein? Ticou aqui golpe baixo. Abaixo. Ahn... Que mais? Deixa eu me... Ah, tem mais uma mulherzinha. Tem duas. Aquela ali, ó. É mutated, hein? É. Cabeça ali direto. Return to Trader. Nois. Esperou. Antes de mais nada, manda um desse. Ele tem uma caixa. Então, fica nele. Esse é o tamanho da mulher, né? Esse deluxe. Gems aqui. Crackabulkerson. Mais um Crackabulkerson. Eu sei, a gente pode quebrar aqui até relativamente rápido. Mas, eu tenho um Lockpickers. Que é 100% de efetividade para a gente poder abrir esse negócio aqui bem do cabelo. Ou seja, estou precisando de mods, estou precisando de dinheiro. Não necessariamente estou precisando de dinheiro, mas eu quero muito um estoque do trader de... Daqueles painéis solares, né? Painéis solares não. A Solar Cell. E nós temos os Timed Charges aqui. Você que nunca viu... Menina que nunca vira um Timed Charge, o que é isso aqui? Isso aqui é uma bombeta. Geralmente, nos mods é uma porcaria. Está vendo? Não acontece nada. Isso aqui é para você... Engraçado, ele cola na parede, né? E tal. Isso aqui, supostamente, de bloco, deveria tirar 3 mil de dano. No Vanillão, funciona normal, né? Então, normal, mas funciona normal. Ou seja, cabum. Deveria gerar uma queda de bloco, se é que você me entende. Mas, não é muito bem. O que acontece? Das grandes situações. Bom, maravilha. Temos ali ainda 10 minutos. Bookstore Blocks. Beleza? E esse aqui a gente não tem 5% ou menos de dano quando a gente está segurando... Olha só. Era esse aqui? Era esse aqui. Agora a gente pode fazer munição de 44. Todos os tiros de 44 penetram os inimigos. E dá para fazer o Book Ammo. É isso. Ok. Deixa eu brincar com essa granadinha aqui. Vocês já sabem, né? Todas as vezes que eu tento brincar com explosivo nesse jogo. B.O. Uma beleza. Já lija. Vem para lá. Vai para o chão. Você come. Até porque eu tenho o Eye Candy. O Eye Candy não. Essas Robo Steals aqui. Isso aqui, se você for ver, o Block Damage dele é 0 quase. É 10. Isso aqui é para você matar zumbis. Para você destruir estruturas. Bom, deixa eu ver onde temos um... Ah, deixa eu só... Vou matar essa aqui. Send Air vai para lá. Ah, a propósito. Isso aqui é Scrap. Scrap, nossa, doido. E, 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 que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, cadê você? Eu acho... Não, ah, é assim. Não, não dá para colocar ali. Alright. Bom, a gente tem a velocidade normal com mais 10% de velocidade por causa da injeçãozinha. E, ok. Vou sair por aqui mesmo. Vou sair por aqui. Ah, oh, muito obrigado. Cadê meu Motokerson? Está aqui na frente. Tem um gordão lá. Olha a manhãzinha aqui, ó. Ô, manhãzinha, você sabe o que é isso aqui? Não sabe o que é isso aqui? Eu vou te mostrar. Galera, antes de mais nada. Se você só jogar a granada, não vai ter que ir. Pode pegar ela de volta. Pressione o nosso querido botão, também conhecido como direito. E aí, você carrega um pouquinho ali. Pronto. E a mulher, um zumbi. Incrível. Ela sobreviveu à explosão de uma freaking granada na cara dela. Que agora não tem mais. Mas. Beleza. Chegar no Trader e já volto, galera. Maravilha. Chegando aqui no nosso querido Trader. Sabe o que eu estava pensando? A gente usar um pouco mais itens explosivos. Eu sei, eu sei. Vocês já estão triggerados falando pra mim que nos mods, né? No Apocalypse Now não serve. Explosão. Sei. Sei. Mas. E se a gente usasse? Pelo menos um pouquinho. Que isso aqui? Não sei. Não consigo ver. Muito X. É uma... Ah, é uma Robotic Turret. Não dá pra colocar nada. Ah, ó. Vou vender tudo isso aqui. Eu vou ver se que tá com pura... Cuidado que pareça. Um pouquinho a menor. Durabilidade. Não me importe. Durabilidade não é uma coisa com... Hail Guns e tal. Então, não se preocupa. Ah, temos uma Fett. É. Não tem muita coisa boa. Realmente, na verdade, as quests desse cara aqui estão... Buraco horroroso. É... Grand Puzzle... Cara, o Grand Puzzle não tem que ser... Bom. É o famoso tabão. Ah, vai dar restock amanhã? Então a gente vai dar uma olhadinha agora. Battery Bank ali. Ok. É. Semente não presser ali. Tá tranquilo. Maravilha. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo que vem a gente vai fazer uma construçãozinha bacana lá em casa. Propósito. Vocês deram uma ideia legal. O que eu posso fazer lá em cima também. Eu já tinha feito isso nas outras séries. Pontos. Nossa. A gente tá falando o quê? Ah. Temporada 6, 7 aí do canal. Então, há muito tempo atrás eu fiz, tá? Mas vocês basicamente falaram de fazer uma coisa que eu não vou falar nesse vídeo. Vocês vão ver comigo. Acompanhem comigo no próximo episódio. Gostou do vídeo? Descate de deixar aquele likeão. Comenta, compartilha e se inscreve no canal caso não for inscrito. O YouTube adora que você é uma pessoa inscrita no canal e que você assiste. E está sempre deixando mensagens no chat. Então, é, no chat, né? No... Nos comentários, na sessão de comentários aí, tá? Cara, de novo. Não sei. Manda um abraço aí pro Dr. Salvador. Como já fizeram aí. Manda um abraço pro Dr. Salvador. Não tem o que colocar. Quer dar aquela ajuda mesmo assim? Manda um abraço pro Dr. Salvador. Deixa o likeão e se inscreve aí, tá? Se você tivesse um vídeo extremamente especial hoje. Cheio de alegria pra dar e vender. Literalmente. Não esqueça de se tornar um membro do canal. E comparecer as lives de sexta-feira aí. Valeu, valeu, até o próximo vídeo. Galera, tchau.